Triste Bahia, ó quão dessemelhante Estás e estou do nosso antigo estado Pobre te vejo a ti, tua me empenhado Brinca te vejo eu já, tua me abundante Triste Bahia, ó quão dessemelhante A ti tocou-te a máquina mercante Que em tua larga barra tem entrado A mim vem me trocando e tem trocado Tanto negócio e tanto negociante Triste Ó quão dessemelhante Triste Pastinha já foi à África Pastinha já foi à África Pra mostrar capoeira do Brasil Eu já vivo tão cansado De viver aqui na terra Minha mãe, eu vou pra lua Eu mais a minha mulher Vão fazer um ranchinho Todo feito de sapé Minha mãe, eu vou pra lua E seja o que Deus quiser Triste Ó quão dessemelhante Triste E aí Galo canto Galo canto, camarada E aí Cocoroco E aí Cocoroco, camarada E aí Vamo-nos embora E aí Vamo-nos embora, camarada Obade Axê Apó-Fonjá Filho de Oxasse Romancista da cidade De São Salvador da Bahia Amigo e confidente De Dona Flor Quincas Berro d'água Dos capitães de areia Dos velhos marinheiros Me responda De onde vem a originalidade Da cultura baiana? Eu creio que Essa cultura baiana Essa Digamos, essa civilização Do homem baiano Que Faz a sua originalidade E que está A base Da própria cultura brasileira Eu creio que provém Sobretudo Da miscigenação Do fato de que A Bahia É a cidade da mistura Aqui Tudo se misturou A começar Pelo sangue dos homens Numa situação Numa localização Privilegiada Situada no oriente do mundo Como dizia o cronista Dos tempos coloniais Aqui se encontraram Os homens brancos Os homens índios E os homens negros E aqui se misturaram Não ficaram separados Cada um com a sua Contribuição cultural Aqui eles vieram Fundiram seus sangues E suas culturas Aqui se misturaram As cores Aqui se misturaram Os sentimentos Os deuses Aqui Eles Vieram Criar aquilo Que a meu ver Marca A nossa face De povo A nossa fascinação Ou seja Uma cultura mestiça Cultura mestiça Que eu creio Que não é um privilégio Dos mestiços Eu creio Que ela É sinônimo De cultura nacional No Brasil O fato de que Ela é uma cultura Que resulta Da fusão de raças Não apenas De uma convivência De raças E mais do que isso De uma fusão De raças De raças E sangues Que se misturaram E que criaram Alguma coisa A meu ver De novo E de original Em matéria De cultura Em matéria De civilização Essa civilização Essa cultura baiana São o privilégio Desse povo mestiço Que cresceu Aqui E que está A base Da nacionalidade brasileira Eu creio Que é Dessa Cultura popular Realmente existente E uma cultura popular Que traz Uma força enorme De criação De criação artística Extremamente sensível Sobretudo Me parece que Na música Nas artes Visuais Nas artes plásticas Nas artes visuais Na literatura Que a meu ver Condiciona Toda a criação Dos artistas Dos músicos E dos escritores Da Bahia Você já foi A Bahia negra Não Então vá Quem vai ao bom fim Minha negra Nunca mais quer voltar Muita sorte Tem Muita sorte Tem E muita sorte Será Você já foi A Bahia negra Não A cidade aos poucos Se transforma A velha Bahia colonial Com suas praias Solitárias Seus saveiros Rebentando em pitoresco No cais do mercado Nos candomblés Nas feiras Nos becos E nas ladeiras Centenárias Ainda perdura Mas Uma cidade De nova feição Surge de repente Para um novo consumo Tudo na Bahia Faz a gente Querer bem A Bahia Tem um jeito Que nenhuma terra tem Gilberto Gil Ou simplesmente Beto Para os seus amigos Do Barbário Mais onde viveu Grande parte De sua vida Namorava um rapaz Que era muito inteligente Um rapaz Muito diferente Inteligente No jeito De pongar No bonde E diferente Pelo tipo De camisa aberta Em certa calça americana Arranjada De contravando Saí do banco E desbancando Despongar O bonde Sempre rindo E sempre cantando Sempre lindo E sempre 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 Rindo E sempre Cantando Conheci essa garota que era do barbalho Essa garota do barulho No tempo que Lessa era goleiro do Bahia Um goleiro, uma garantia No tempo que a turma ia procurar porrada Na base da vã valentia No tempo que preto não entrava no baiano Nem pela porta da cozinha Conheci essa garota que era do barbalho Do lotação de liberdade Que passava pelo ponto dos quinze mistérios Indo do bairro pra cidade Pra cidade quer dizer pro largo do terreiro Pra onde todo mundo ia Todo dia, todo dia, todo santo dia Eu, minha irmã e minha tia No tempo quem governava era Antônio Balbino No tempo que eu era menino Menino que eu era e veja que eu já reparava Uma garota do barbalho Reparava tanto que acabei já reparando No rapaz que ela namorava Reparei que o rapaz era muito inteligente Um rapaz muito diferente Inteligente Inteligente no jeito de pongar o bonde E diferente pelo tipo De camisa aberta e certa calça americana Arranjada de contrabando Saí do banco e desbancando Desbongar o bonde Sempre rindo e sempre cantando Sempre lindo e sempre, 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 sempre Sempre rindo e sempre cantando Sempre lindo e sempre, sempre, sempre lindo e sempre, sempre, me olhando Há três meses eles começaram a construir a casa Tinham resolvido uma noite Lá no quartinho que eles alugam na Massarandula Vieram um domingo aos alagados Cresceu a partir dos últimos vinte anos Bairro de gente pobre, operários, trabalhadores Entrou pelo mar tranquilo do golfo Palafitas, sobre o mangue Descobriram o lugar Conversaram com os vizinhos À noite, Edvaldo não dormia pensando Como vou enfiar os paus? Onde arranjar as tábuas? O tempo foi passando Eles chegam Aos poucos E plantam suas casas Do dia para a noite Usando os mais estranhos materiais Madeira de caixas de querosene Lataria Papelão grosso Lixo E vão estendendo os seus caminhos frágeis Tortuosos Invadindo o mar Um dia chegaram umas máquinas na fábrica E vinham encaixotadas com grossas e belas tábuas Então na sua cabeça surgiu a casa Como ele imaginara No domingo seguinte Começou a fincar os paus Não tinha experiência Mas era um arquiteto Os saveiros abrem as velas Rumam para o mar largo de tempestades Com destino a Itaparica Cachoeira Santo Amaro Nazaré das Farinhas Construíra o assoalho Levantara as paredes Abrira o espaço da porta Cortara o quadrado das janelas Edivaldo está cansado Olha para a mulher e pensa Onde vou arranjar as telhas E tinta para pintar a casa Mas sorri Mário Cravo Ferreiro saído dos infernos Me responda O que define um artista baiano? Os elementos que identificam o homem com o meio Com a cultura Seriam no meu caso por exemplo aqui As ligações que tive desde o início Por exemplo com o candomblé Quer dizer a mim me interessava o candomblé Não como religião Eu não sou um crente Nunca fui De religião nenhuma Muito menos de candomblé O que me interessava no candomblé Mais vitalmente Há 20 anos passado do que hoje Era essa espontaneidade Essa força O ritmo A cor O movimento As danças A característica de dança das deidades Então eu desenhava E de volta fazia a minha escultura Não documentando Este ou aquele Deus E sim Toda essa força Que esse tipo De hábito ocular Me projetava Mas o problema de vivência Do artista com o meio Que para mim era importante Como elemento disciplinador Esse não existe mais aqui Que a Bahia hoje É um centro de folclore Corrompido nacional Quer dizer É uma cidade que tem ainda Em certas áreas Essas características Entendeu o que é De isolamento De classes e de cultura O que é forte ainda E vital Ao meu modo de ver São essas manifestações populares Que são ainda espontâneas E a Bahia não é melhor Nem pior Do que qualquer cidade do mundo De que adianto você ver Uma cidade que tem Com o Pelourinho Uma favela colonial Qual é a diferença Entre a favela colonial E uma favela-favela É somente que Um tem um aspecto Desagradável Agressivo E o outro tem Essa conotação Histórica Amena Mas a miséria interna É a mesma ou pior Como se for o nosso caso Precisou 25 anos Para o governo Fazer um projeto Da fundação do Pelourinho Para restaurar algumas casas Mas o mesmo indivíduo Que vivia lá Ainda está marginalizado Esse é que é o problema Mestre Jorge Amar Da cidade onde tudo se mistura Me responda Onde estão os personagens da Bahia? Eu sou nascido No sul do estado Na região do Cacau Onde eu passei minha infância E onde sempre voltei Mas eu vim para a cidade de Salvador Para a Bahia Que nós chamamos de cidade da Bahia Muito cedo Muito moço E aqui eu passei Toda a minha adolescência E toda a minha primeira juventude Numa vida extremamente livre E numa vida Em grande contato Com toda a vida popular Com toda a... Com o povo da Bahia De forma que isso resultou Desde muito cedo Uma intimidade muito grande Com minha Com a vida popular baiana Que é muito intensa E resultou também Um relacionamento Muito grande Com todas essas figuras Digamos Mais importantes Da criação cultural Baiana popular Da sua vida popular Quer dizer, por exemplo O mestre Pastinha É um velho amigo meu Os mirimbau Comandavam os golpes Variados e terríveis E ele no meio da sala Em que cidade? Em Salvador A minha vida de criança Foi um pouquinho amável Encontrei um rival Um menino Que era rival meu Então nós entrávamos em luta Travava a luta E eu apanhava Levava pior E na janela de uma casa Tinha um africano Apreciando a minha luta Com esse menino Então quando eu acabava De brigar Que eu passava O velho me chamava Meu filho Vem cá Eu cheguei na janela Ele então me disse Você não pode brigar Com aquele menino Aquele menino É mais ativo Do que você Aquele menino É malandro E você não pode Brigar com aquele menino Você quer brigar Com o menino na raça Mas não pode O tempo que você Vai pra casa Empinar raia Você vem aqui Pra Mocazuá Então Aceitei o convite Do velho E aí pegava Me ensina a capoeira E ginga pra aqui Ginga pra lá Ginga pra aqui Ginga pra lá E cai Levanta Quando ele viu Que eu já estava Em condições Para corresponder O menino Ele diz Ou seja Pode brigar Com o menino Então eu saí Quando eu vinha A mãe dele Via Que eu via Passar Gritava O norato Vem seu camarada Menino Puc De dentro de casa O menino pulava Na rua Como um satanás Ele aí Pegou Eu insisti E na hora Que ele insistiu Passou a mão Eu saí de baixo Ele tornou Passar a mão em mim Eu tornei Saí de baixo Ele disse Ah, você tá vivo Aí insistiu A terceira vez Eu aqui Rebati A mão dele E aqui Sentei os pés Ele recebeu Caiu Tornei a sentar O pé nele E tornou A cair A mãe dele Foi e disse Veja se você Vai apanhar Eu digo Vai ver Ele apanhar Agora Continuei Como aluno Um ano Dois anos Como aluno Desse homem E depois Larguei ele E fui sentar Praça Na marinha Fudeceu Não da capoeira Lá na marinha Aqueles que não sabiam Que não entendiam Nada de capoeira E depois Fui aprender A arte marítima Aprendi a música Entre Esgrima Espada Florete Carabina Foi músico E assim Seciu Em 1910 De baixa Já saí de lá Com o professor De capoeira Em 1910 E assim Vendo correndo A capoeira Que aí está E mais pastinha Encurralado Desprezado Conforme está O mestre Bimba Como aconteceu Com o mestre Bimba Hoje ele foi embora A capoeira A capoeira está aí Mestre Pastinha O que é capoeira? A capoeira É mandinga É manha É malícia É tudo que a boca come É tudo que a boca come A capoeira tem negativa A capoeira nega A capoeira é positiva Tem verdade Negativa Negativa é fazer Que vai E não vai E na hora Que o nego Mal espera O capoeirista Vai E entra E ganha E quando ele vê Que perde Ele então Deixa a capoeira Na negativa Para o camarada Para depois Então ele vir Revidar O capoeirista Corre E ai Daquele Que correr Atrás do capoeirista E o camarada Corre atrás dele O que é que deu A ele para guardar? Tem alguma coisa Na mão dele O capoeirista Corre Porque não quer matar Valdemar Um dos velhos mestres Da capoeira da Bahia Amigo de querido de Deus Saveirista Chico da Barra Totonho de Maré Sete mortes Bom cabelo Besouro Bigode de seda E outros capoeirista De histórico valor E competência Eu aprendi a fazer birimbau Com os mestres Que me ensinou capoeira Mas os birimbau Eram diferentes Era uma vara Com casca A cabaça Só fazia cortar Não lavava Tirava os patos De dentro dela E furava Botava o cordão Era um birimbau Então eu Encontrei capoeira Assim Mas De 1944 Pra cá Eu fui Melhorando o negócio Do birimbau Inventando pinturas E isso Aquilo outro Pelo meu Ideal Hoje Valdemar Fabrica Berimbau Abandonou a capoeira A verdadeira capoeira De Angola Que não existe mais Em 1938 Ele chegou a Bahia A seu sol A seu mar A sua mistura A seu chamego A seu dengo A seu mistério E plantou raízes profundas Caribe Como é que você chegou a Bahia? Eu vim a Bahia a primeira vez Com um emprego fabuloso Que era Dar a volta ao mundo Mandando para um jornal Que eu trabalhava Desenhos e comentários Pequenas crônicas E fiz o Rio de Janeiro E fiz o Rio de Janeiro Vim para a Bahia Depois iria para São Luís Maranhão As caraibas Enfim Na volta ao mundo Mas quando cheguei na Bahia O diário foi a falência Foi a falência Foi a falência Aí tive que ficar E dar um jeito Conheci o mestre Bimba Trabalhei na Estiva Voltei de Fuguista Fui até o norte No Ita No Itanajé Fui de Fuguista Voltei E depois em 40 Insisti de novo Em 42 voltei E em 50 consegui ficar Um namoro muito comprido Com a Bahia No Itanajé No Itanajé No Itanajé Quando a noite desce A cidade se transforma Num novo cenário Os sobradões Ficam carregados De sombras De cheiros De estranhos rumores E os corredores escuros Parecem bocas do inferno Bêbados dialogam Com suas sombras Bandos de marinheiros Passam E os risos Debochados Das cabrochas Se misturam Com os sons Das pequenas orquestras Os velhos cabarés Tentam ressurgir Na sua antiga glória Mas não escondem Sua decadência No entanto A vida ainda palpita Carregada de novos personagens E velhas histórias Maria Helena Chegou com a mulher Chegou com a mulher Chegou com a mulher que lhe propôs Coisa feia Criança Que eu era a criança Que eu era uma mulher da vida livre Realmente Mas que eu cumpria Com meus deveres Com meu filho Que nada faltava O meu filho Eu falei para o juiz Que se ele tirasse O meu filho de mim Que eu mataria ele Que nem eu nem ele Criaria a criança Sou feliz sim Porque ter o meu filho Vivo com ele E para ele Somente para ele Sou feliz Se tirar o meu filho de mim Não preciso nem mais viver Não quero mais viver Minha vida só significa Ao lado de meu filho Alguma coisa para mim Quero criá-lo Quero formá-lo Só quero que Deus Me faça um grande favor Só me deixe morrer Depois que criar meu filho Que se vê um homem de bem Nelson Malheiros O gigante Folião Criador de blocos e cordões Músico Fabricante de atabaques Como foi sua vida? Há 33 anos Que eu faço carnaval Já toquei muito Em cordões Em blocos Finalmente eu também sou músico Tenho filhos que são músicos E naquele tempo Que nós somos modernos O negócio de namorados Aquele entusiasmo Eu ainda pagava Para sair tocando nos blocos Fazia minhas fantasias Ainda pagava ainda Depois veio Com a transformação da vida Com a transformação da vida E os problemas O negócio mudou todo Foi eu que botei Pela primeira vez Bombos Em rua Em carnaval Foi eu que pela primeira vez Botei pratos Em carnaval Foi eu que a primeira vez Botei Cavaquinho elétrico Em carnaval Foi eu que pela primeira vez Botei alegorias Em carnaval Daí pra cá Então Os outros foram achando Aquilo uma coisa interessante Que está no ponto Que está hoje Todo mundo Com seus carrinhos Ou qualquer um Grande ou pequeno Mas todos saem com Com carros alegóricos Mas o pioneiro De tudo isso Foi eu Praticamente Eu faço instrumento Desde 42 Qual o segredo Para se fazer Uma tabaque O segredo É justamente A consciência Do som E do diapasão É carnaval Ouve-se o chamado Insistente Dos atabaques Dos surdos Dos pandeiros Antigamente As iaôs Cantavam em Nagô A saudação Dos afoxés Hoje se ensaia Os acordes Eletrônicos Do trio elétrico Em 1950 Criamos o trio elétrico Da seguinte forma Já tinha um conjunto Formado por mim E Dodô A dupla elétrica De Dodô e Osmar Quando veio O célebre Vassourinhas Fazer o carnaval Da Bahia Passou aqui pela Bahia Esse famoso conjunto E nós Vendo tocar E vendo o entusiasmo Do povo dançando Frego Tivemos a ideia De sair Em cima de uma fobica O nome que nós damos Aqui na Bahia Alfor 29 E então Botamos Um projetor de som Para frente Outro para trás E saímos fazendo A folia do carnaval Foi um sucesso Extraordinário Daí em diante Nós sentimos a necessidade De colocar mais outro elemento No conjunto Então Passaram a ser três Daí o nome Trio elétrico Em 51 Nós saímos com o nome Trio elétrico Em 53 Nós compusemos A música Do trio elétrico O frevo do trio elétrico Que foi gravado Este ano Por Caetano Veloso O que foi gravado 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 Abra-las, minha gente, que o frevo vai passar O famoso trigo de Doutor e Osmar Quando a rua sai, a alegria é geral É quem mais é de mão machucar Pula gente bem, pula pau de arara Pula até criança e velho papacoa O frevo da Bahia, a alegria nos dá Como o trio elétrico de Doutor e Osmar O frevo da Bahia, a alegria nos dá Eles se preparam com cuidado Maquiagem, a peruca, a fantasia Ensaiam os trejeitos, afinam a voz E partem em bloco para pular o carnaval Pelo fato de se fantasiarem de mulher Não devemos maliciar desses rapazes Todos de macheza comprovada Trabalham no cais, no comércio da cidade baixa Em negócios escusos, em malandragem mal dissimulada Campeões de capoeira, de luta armada Eternos fanfarrões da madrugada Vestem-se de mulher para melhor brincar Por farsa e molecagem E não por tendência ao efiminar Alguns, por extravagância, ainda amarram Sob a anágua branca e engomada Enormes raízes de mandioca Para provocar nas mulheres Aquela deliciosa vergonha Toda feita de malícia Mas nesses quatro dias de folia Tudo é permitido Pois cada cidadão Se transforma em personagem Do país do carnaval Exuana, 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 Montirelote Ela é para, ora Mirere, Exuana, Montirelote Ela é para, ora mineire, Xua nubatireloitei Música O povo veio correndo para ver e batia palmas, pulava e dançava em louco entusiasmo. A surpresa fazia o delírio ainda maior, pois o diretor interino da Secretaria da Polícia proibira, por motivos étnicos e sociais, em defesa das famílias, dos costumes, da moral e do bem-estar público, a saída e o desfile dos afoxés, a partir desse ano de 1904. Mas o afoxé dos filhos da Bahia não obedeceu a proibição. Música Veio o carnaval inteiro e com ele a cavalaria e a polícia. O povo reagiu na defesa do afoxé. A batalha se estendeu, mas o afoxé dissolveu-se. Em 1918, os afoxés retornaram, após 14 anos de proibição. A afoxé significa encantamento. O primeiro de todos foi o embaixado africano, que saiu em 1895, em honra dos encantados e para exibir no intrudo a civilização dos negros e mulatos. Mãe Magé Baçã fez o jogo para saber qual o dono da embaixada e qual Exu a proteger. A dona foi em Manjá e Exu Adçã assumiu os cuidados e responsabilidades. Aí a Lorixá trouxe o pequeno chifre de carneiro encastuado em prata, contendo o axé, o alicerce do mundo. Este é o afoxé, disse, e sem ele ou outro igual em fundamento, nenhuma folha, o alicerce ou troça de carnaval deve sair à rua ou atrever-se. E assim o canto dos negros das várias nações africanas tomou conta das ruas e dominou a festa do carnaval na Bahia. E assim o canto dos negros das ruas e dominou a terra. E assim o canto dos negros das ruas e dominou a terra. E assim o canto dos negros das ruas e dominou a terra. E assim o canto dos negros das ruas e dominou a terra. O que é isso? Hoje o afoxé tornou a perder-se na multidão. As escolas de samba, os cordões dos brancos e a algazarra dos turistas dominam o carnaval. O povo continua pulando, não mais ao som dos gansás, dos agogôs, dos atabaques e pandeiros. O frevo eletrônico dos trios elétricos enfeitiçou a Bahia. O que é isso? 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 O que é isso?